Senador, o senhor coordena uma comissão que analisa as causas da crise hídrica que o Brasil vive, e eu lhe pergunto o que se pode esperar de 2022. A gente corre o risco efetivamente de um novo apagão, e como é que o senhor analisa o papel, o trabalho do governo atual nessa área, senador? Hidroenergética por quê? Porque não é só uma questão energética, é uma questão que tem a ver com o nosso uso da água. Nós nos transformamos em exportadores gigantescos de proteína, de produtos agrícolas, de soja para farelo, para porco chinês comer, e exportadores de minério. Tudo isso tem a ver com o uso da água da gente. Então a gente tem de fato começado a dar uma atenção muito mais básica, muito mais profunda na utilização das nossas bacias hidrográficas, e não é só para gerar energia, não estou falando só da hidrologia para usar em hidrelétricas, não estou falando apenas dos processos de represamento de rios, estou falando de muito mais do que isso, irrigação, depletação de bacias, águas interiores, lagoas que vão desaparecendo e a gente não percebe, mas que toda a população prevê aí no centro-oeste, em Minas Gerais, interior da Bahia, o Nordeste mesmo. Então nós temos que tomar cuidado da nossa água. Além disso, temos que desenvolver e já temos desenvolvido, e os governos de Lula e Dilma foram pródigos na regulação e na criação de um ambiente favorável para o investimento em eólica, em solar, em outras fontes como biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, que são sistemas menores. Hoje a gente tem um sistema de leilões reversos de energia, onde quem dá menos tarifa, leva o contrato de 20 anos e se financia com esse contrato. Os nossos governos criaram isso, nós temos que ter orgulho disso. Volta e meia nos impingem, e principalmente a presidente Dilma, injustamente, porque é uma pessoa que conhece esse setor, foi ministro de Minas e Energia e como presidente atuou bem nesse aspecto, mas porque ela teve que fazer uma redução tarifária e esticar essa redução tarifária que podia ter feito em função de concessões que ela renovou antecipadamente para hidrelétricas antigas, acabou levando uma culpa de que quebrou o setor. Não tem nada disso. O setor não quebrou em momento nenhum. Nós administramos as fontes energéticas de forma a prover a maior modicidade tarifária possível. E durante os nossos governos, essa modicidade tarifária chegou sim ao consumidor. Agora, sempre tivemos o medo das crises hídricas. E essas crises hídricas foram bem administradas durante 20 anos do PT e um pouco mais além, a inércia em relação aos leilões que o PT deixou. Por que será, essa é a grande pergunta, que sempre que há um governo neoliberal, ultra neoliberal no poder, o setor de energia falha no final do governo? Foi assim com o Fernando Henrique e agora sim com o Bolsonaro. Então não é uma questão só física, não é uma questão só de São Pedro, de falta de chuva. Porque nós também enfrentamos secas históricas de 2008, 2010. É uma questão de gestão e de poder do Estado de compensar as falhas de mercado. Que é uma coisa que essas pessoas não admitem. E por isso não conseguem administrar as crises. Que é uma questão de gestão e de poder do Estado de compensar as ан��adas. Obrigado.